E aí, pessoas! Bom, aqui é o Alexandre e hoje eu vou trazer para vocês uma RTX 3060Ti, a primeira vez que essa placa está aparecendo no canal. Nesse caso, comprada, como vocês já sabem, via AliExpress, da loja 51 RISC. Mas eu tenho que adiantar, tá? 51 RISC, AML, SE, GXU e diversas outras, não fabricam esses modelos de placas. Na verdade, eles só revendem placas geralmente usadas. E nesse caso aqui, a marca original dessa placa é Manly. E é a segunda placa que eu pego dessa marca. A primeira foi a 2060 Super, que vocês devem ter visto há uma semana e meia atrás. Mas, será que essa aqui é diferente? Será que essa aqui não esquenta tanto? É isso que vamos descobrir hoje no canal do SkandaSousa. Portanto, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E para começar bem, valores, datas. Eu comprei ela no dia 21 de outubro de 2022 e chegou para mim no dia 10 de novembro de 2022. E olha só, eu não paguei o cafezinho. Nesse caso aqui, é um caso raro, porque ultimamente eu tenho pago muitos cafés aí para o governo. Mas enfim, a placa custou cerca de R$ 1.600, até porque eu comprei ela antes da Black Friday, antes do 1 do 11. Então, ela ficava mais cara. Teve gente pegando 3060 Ti no AliExpress por cerca de R$ 1.300, R$ 1.400, não foi o meu caso. Mas, tudo bem. Não importa que ela está bem, que vocês vão ver o vídeo dela. Ela é uma placa com design ok, assim, nada demais, assim como a maioria. Está bem básico, tem duas bolinhas ali no centro. A 3070 dessa marca também tem uma bolinha ali no centro. Inclusive, existe uma PNY muito, 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 muito parecida com essa sendo vendida no mercado brasileiro. Acredito que até venha do mesmo local. Ela tem alimentação ali de oito pinos na parte de cima. Essa placa tem um PCB bem pequeno, tá? Então, o projeto dela é bem menor. Por isso que a alimentação fica bem no meio, porque o restante é só a carenagem. Em relação às saídas de vídeo, ela tem quatro saídas de vídeo, como de costume, sendo delas três displayport e um HDMI. Essa placa também tem um backplate. Backplate esse de metal, bem bacana, tá? Em relação a outros produtos aí do AliExpress. Agora, em relação à parte interna, como que ela veio? Lembrando que é uma placa usada, mas não é uma placa refeita. Portanto, eu não vou falar aqui muito sobre os componentes usados aqui, até porque é uma placa com parceria com a NVIDIA verdadeira mesmo, tá? Então, eu vou falar só para vocês da conservação. Lembrando que muitas placas vêm com selo de garantia. Se você abre, você perde a garantia. Então, só deixe para fazer isso se você criar conteúdo ou se os 15 dias passarem ali no AliExpress, certo? Ao abrir a placa, eu percebi que ela veio bem conservada por dentro, veio bem limpa. Ela passou ali por um processo de limpeza bacana. Os thermal pads estão bons, são novos. Então, isso aqui eles trocaram, coisa positiva. Ela está bem conservada, dissipador bem conservado, sem poeira, até porque tiraram. Não vi ali resquício de maresia, corrosão. Então, nessa parte aqui eu dei sorte, mas não é toda placa. Pode ser assim, afinal, é uma placa usada. Então, você pode pegar uma placa usada igual a minha e tem uma diferença na conservação. Felizmente, meu caso foi um caso positivo. Já em relação a PCB, também está limpa. As memórias não estão ali tão novas. Até porque, se você ver aí, já dá uma olhadinha. Chip gráfico dela, 2020, né? Lá no final de 2020, assim como essa placa é, mas é do final de 2020, início de 2021. Então, é uma placa que tem o seu tempo de vida já no mercado. O chip gráfico, sim, está usado. Essa placa, acredito que foi oriunda de mineração, mas pela memória que eu pude ver, também até consultei o Paulo Gomes, ela não foi tão torrada quanto outras que já vemos por aí. No geral, então, esse modelo veio ok de conservação. Sendo uma placa usada, ela veio do jeito que a gente imagina uma placa usada. É esse o resumo da placa. Não tem muito a ser dito. Claro que não será sempre assim. Algumas pessoas acabam recebendo a placa com problema. Então, não se esqueça de, ao fazer o unboxing, gravar e ao fazer os testes, gravar também. Caso dê problema, você consegue, é claro, mostrar o problema. E, por favor, olhem e cuide bem da fonte. Porque não é só porque você pegou uma fonte de 600 watts que vai servir para essa placa que existem péssimas fontes de 600 watts. Então, seria mais interessante você usar uma de 500 boa ou 550 do que uma fonte de 600 e 650 de uma marca ruim, com qualidade ruim, ou marca duvidosa com qualidade duvidosa. Tá bom? Agora, vamos aos testes em jogos. E, dessa vez, eu resolvi fazer diferente. Porque, para ser sincero, é uma placa com nível muito alto já. É uma 3060 Ti e, para mim, não vale a pena ficar testando em CSGO, Valorant. É o teu processador que vai mandar, né? Nem GTA. Eu sei que vocês adoram GTA, GTRP, mas, gente, vai na minha, tá? Essa placa roda muito bem esses jogos. Isso aqui não importa. Inclusive, os jogos de nova geração, ela roda muito bem também, se você for um usuário normal que nem eu. Você não vai ver nenhum problema. Então, nesse caso, e talvez, se vocês gostarem, eu continuem fazendo isso, eu resolvi fazer o quê? Simplesmente comparar em Full HD e 1440p, para ver se essa placa consegue rodar bem em 1440p, assim como ela roda bem em Full HD. E é isso que eu vou fazer. Então, não se esqueça, deixa o like. E vamos conferir como que ela fica em jogos. Volto logo mais. Deixando para vocês o GPU-Z rapidamente, RTX 3060 Ti, GPU GA-104, 8nm, 2020. Vejam ali também que está sem resizable barra. Geralmente, eu não tenho muita diferença na NVIDIA, então, deixo desativado mesmo. E vamos aos testes. Na verdade, comparativo. Primeiramente, FOSA Horizon 5. De um lado, Full HD e do outro lado, 1440p. E o gráfico? O gráfico está no extremo, tá? Então, podem ver que mesmo em 1440p, a placa consegue, no extremo, ainda acima dos 60fps. Então, enquanto ali no Full HD faz uma média de 88fps, já em 1440p, 74fps. A temperatura média fica um pouco mais alta em 1440p. Isso até normal. Quanto maior a resolução, às vezes as placas esquentam mais mesmo. 79 graus e em Full HD, 77 graus. De resto, está tudo tranquilo, tá? Eu estou usando aqui um Ryzen 7 5700X, mas como vocês sabem, poderia ser um 5600, que não teria problema para esse jogo. Memórias 16GB, 3600. Então, no FOSA tranquilo, mas a placa é um pouco alta a temperatura, né? Veja que o hotspot está quase 100 graus. Eu vou mostrar para vocês como reduzir a temperatura dessa placa no final desse comparativo. Primeiramente, vamos ao próximo jogo. O próximo jogo é o Assassin's Creed. Testei ali no altíssimo, então no gráfico mais alto do jogo, Full HD em 1440p. Em Full HD, nós temos uma média de 95fps e 1440p, 70fps. Temperatura, na casa dos 79 graus para ambos os casos. E eu faço o seguinte, gente. Quando eu percebo que a média do jogo em Full HD é cerca de 80, 90, eu nem tento mudar a qualidade gráfica porque, pela minha experiência, eu já sei que vai fazer mais do que 60 em 1440p. Agora, quando a média do jogo é cerca de 70 na qualidade gráfica mais alta, aí eu sei que em 1440p eu vou precisar reduzir. Não é o caso desse jogo, mas é o caso de alguns que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Horizon Zero Dawn em Full HD em 1440p, no gráfico máximo do jogo. Então, a placa também se sai muito bem. Ela faz cerca de 117fps em Full HD e 90 em 1440p. A temperatura está elevada. Ainda assim, está dentro ali do padrão aceitável, tá? Realmente, para algumas pessoas que não têm muita experiência com placa de alto nível, elas acabam achando que vai explodir a placa, tá? Está alto, mas não é, exagera, não é extremo e você pode reduzir. Como eu falei para vocês, eu mostrarei isso no final do vídeo. Em todo caso, fora a temperatura, foi um desempenho muito bom aqui, mesmo em 1440p fazendo acima de 90fps. Agora, tem um jogo aqui que não rola deixar na mesma qualidade gráfica, tá certo? Esse é o Cyberpunk 2077. No lado do Full HD, eu testei ele no alto com a textura no alto, fazendo uma média de cerca de 90fps. Já no lado do 1440p, eu testei no médio com a textura no alto, fazendo uma média de 68fps. Esse jogo é mais pesado e se você colocar na mesma qualidade gráfica, você vai ter um pouco menos do que 60. Como o meu objetivo é ficar aos 60 ou um pouco mais que isso, eu preferi reduzir os gráficos. Mas se você não se preocupa, por exemplo, ah não, eu faria 54fps, pode também colocar um gráfico mais alto ou pode também fazer um ajuste mais fino, sei lá, reduzindo uma sombra, por exemplo. Geralmente as sombras nos jogos, elas pesam bastante, talvez isso já seja o suficiente para conseguir uma média de 60fps em 1440p. Mas no geral o jogo ficou bonito, eu não considero esse jogo muito bonito, mas assim, ficou legal, né? Ficou os gráficos legais e teve uma média bacana também. Agora vamos ao Spider-Man. Testei aqui em Full HD no muito alto, só que em 1440p eu coloquei ele apenas no alto. Lembrando que esse agora é o primeiro jogo da série, afinal já acabou de sair o novo jogo do Spider-Man no PC, tá? Então esse aqui é o primeiro, é o remastered. Vemos aqui então uma média ali de 82fps em Full HD no muito alto e 74fps em 1440p no alto. A diferença de qualidade gráfica não é tão grande assim, mas eu sabia que se eu deixasse muito alto, provavelmente ficaria com menos de 60fps. Tipo no caso do Cyberpunk, por exemplo, né? A média no geral fica bem bacana, a temperatura da placa ali abaixo dos 80 graus. Vocês vão ver também em relação ao uso da placa de vídeo, que é aqui que altera um pouco, né? Vejam que ela não fica o tempo todo a 98, 99%, porque esse é um jogo que ainda apresenta alguns bugs de otimização em relação a processadores de mais núcleos, né? Então se eu tivesse um processador um pouco mais forte aqui também, teria até um pouco mais de desempenho do que vocês estão vendo aqui, né? É meio estranho esse jogo, eu sei, mas talvez no futuro ainda tenhamos melhores desempenhos com processador tipo o Ryzen 7 5700X. Mas no geral, né? Tá ok, tá legal. Também temos o God of War, Deus da Guerra. Testei em Full HD no Ultra, mas em 1440p não foi no Ultra, foi no alto. Então tem uma diferença aqui, por isso que de um lado, o 1440p tá fazendo até mais FPS, né? É porque eu tive que reduzir ali, porque eu percebi que se eu deixasse em 1440p no Ultra, eu não faria cerca dos 60. Então vejam aqui que tá bem parelho. Em Full HD conseguiu uma média de 80fps e em 1440p também conseguiu uma média de 80fps. Temperatura da placa ali na casa dos 80 graus também e o hotspot 100 graus. Tá alto, mas vamos abaixar isso. Só que antes de tudo isso, vamos aqui ao novo COD. Nesse caso, eu não coloquei uma qualidade gráfica muito alta. Na verdade, eu coloquei o jogo no básico em Full HD e 1440p para vocês que querem ver o competitivo. Então vejam aqui que a 3060Ti, dessa forma, faz cerca de 148fps. Em Full HD, é claro. Já em 1440p, 107fps. E como esse é um jogo, quando a qualidade gráfica não tá muito alta, não exige tanto assim na placa de vídeo, vejam que a temperatura ali não fica tão alta em Full HD, fica mais alta em 1440p, né? Tem uma diferença de 10 graus ali, porque aí 1440p exige um pouco mais. No geral, né, eu acho que todo mundo vai gostar dessa performance aí, porque mesmo com 1440p, ainda fazemos mais do que 100fps. Mas agora vamos falar de temperatura. Para reduzir a temperatura, vamos a MSI Afterburner, é bom que você tenha instalado no PC. E vamos na parte ali de Core Clock. Aqui eu vou colocar menos 200 no Core Clock. Existem outras formas também de fazer Underworld, tá? Mas isso aqui também dá certo. Você depois de reduzir para menos 200, você dá um Aplicar. Após isso, vocês vão clicar ali nos três pontinhos do lado do Core Clock e vai abrir essa nova aba. Aqui é a aba de tensão e de frequência do chip gráfico. Vocês vão ali na parte da tensão em 900mV, com a referência na parte do chip gráfico e deixem na casa ali dos 1750. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou reduzindo a tensão da placa de vídeo, que geralmente é 1000mV para 900mV, e mantendo a frequência em 1750, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre Underworld em breve, que deve explicar mais, mas se você fizer isso aqui que eu estou fazendo, você vai ter o mesmo resultado. Após isso, eu vou abaixar um pouquinho essa aba e Aplicar. E pronto, está feito a sua curva. Se você quiser reduzir mais ainda a temperatura, você pode reduzir um pouco mais também esse clock de 1750 para 1700, por exemplo. Mas vamos ver aqui como que ficaram os resultados até agora. Olha só, gente. Depois dos ajustes, como é que ficou, né? Vejam que a temperatura saiu de cerca de 79 graus em fogo AD para 72, 73 graus com essa redução de tensão. Agora, o interessante é que eu mexi também na frequência do chip gráfico. Então, vejam aqui que eu reduzi a temperatura, mas a frequência permanece a mesma e até mais forte do que a do outro caso, pois a temperatura estava mais alta. Quanto maior a temperatura, menor a frequência do chip gráfico. Então, de um lado, 79 graus em 1740 MHz e do outro lado, 72, 73 graus em 1745 MHz fixos, certo? E o consumo também abaixa através disso. Vejam que a placa de um lado faz cerca de 200 watts, 201 watts mais ou menos. E do outro lado, você está vendo que a placa está com 175 watts, tá? Isso aqui também faz sentido porque quando você reduz a tensão, a placa consome menos e também esquenta menos. Ou seja, o undervolt você faz 2 em 1 ali, né? Você consegue reduzir a temperatura e fazer a sua placa consumir menos. E percebam também que a rotação da ventoinha permanece a mesma, cerca de 2400 RPM em ambos os lados. E o hotspot da placa de vídeo, que é em relação à temperatura, mas é uma temperatura diferente do que a gente fala geralmente. Aqui é o ponto mais quente da placa de vídeo, que sim, sempre vai ser mais alto. Vejam também que muda cerca de 10 graus. Ou seja, foi muito efetivo aqui esse undervolt que eu fiz. E olha só a média no final ali, bem idêntica, né? Cerca de 80 para um lado e 79 para o outro lado. É isso aí, gente. Agora talvez você esteja se perguntando se essa placa faz barulho. E a verdade é que não. Vou deixar para vocês o barulho que ela faz com a rotação a 2400 RPM. Pois é, gente. Em relação ao desempenho de uma 3060 Ti, é uma placa muito capaz para 1440p. Muita gente nem gosta de jogar os jogos no mais alto possível, no extremo ou no altíssimo, uma coisa assim. Então é uma placa que roda muito bem esses jogos ali no alto. E um ou outro vai rodar no médio em 1440p, mas a maioria vai ficar no alto ainda hoje. É claro, não estamos falando de Ray Tracing aqui. Eu posso falar sobre isso em outros casos, mas é porque eu não mexo muito ainda. Se você acha que é relevante o assunto, deixe nos comentários que eu posso trazer em outro vídeo. Em relação à placa no geral, está bem conservada. Vocês viram, uma placa usada, mas ok. Em relação à temperatura, já não gostei tanto assim. Poderia ser um pouco melhor. Mas eu percebi que essa marca Manly é uma marca que visa mais produtos de mais baixo custo. Portanto, não vai ter a melhor das temperaturas. Só que você fazendo o undervolt, você consegue resolver a parte da temperatura. Mas também vocês podem, na hora do undervolt, você fazer o undervolt um pouquinho mais agressivo. Em vez de 900, colocar 890, 880. E aumentar, se vocês quiserem, ali a frequência deve dar também. Aumentar a frequência para, por exemplo, 1890, 1880. Deve dar alguma coisa nessa faixa aí também, tá? Mas devo também lembrar de vocês isso. Outras coisas que eu percebi nela em relação ao ruído ok, padrão. Nesse caso aqui, as funções bacanas. E é isso, gente. Esse modelo agora está bem caro, então não acho que vale a pena no momento. Depende muito de como que vai estar em relação a 3070. Hoje, uma 3070 eu vi por R$2.200. Se essa aqui tiver R$1.500, vale a pena essa diferença de preço. R$1.500, R$1.600, né? Mas a gente viu, por exemplo, no 1 do 11, preços bem mais atrativos do que na Black Friday agora do AliExpress. Enquanto as pessoas pegaram por R$1.400 uma placa dessa, R$1.300, agora na Black Friday o pessoal pega por R$1.500, R$1.500, R$1.600. Então, ela aumentou ligeiramente o preço. Vocês podem esperar para ver se abaixa um pouco mais. Em todo caso, eu também recomendo que vocês deem uma olhadinha em outros modelos. No modelo que veio para mim, veio tudo tranquilo em relação à conservação. Mas vocês viram que temperatura e isso tem melhores. Certo, gente? Em todo caso, eu vou deixar para vocês o link dela na descrição. Link de outros produtos também parecidos na descrição. Não se esqueça de participar do canal de promoções, do canal de promoções do Telegram e do Discord. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.